Deus está entrando com misericórdia dentro desse processo, dentro dessa situação. Você sabe o que você tem pedido a Deus. E a tua angústia é porque tu sente que Deus está em silêncio. Mas hoje, Deus quebra o silêncio dele pra contigo. E Deus traz a resposta para o teu coração e Deus te diz assim. Isaías capítulo 54, versículo 8. Por um momento escondi a face de ti. Mas com grande misericórdia me compadecerei de ti. Deus vai entrar com misericórdia. Deus te compadeceu do teu clamor. Eu vejo alguém que tem pedido socorro. Deus está falando com alguém que está pedindo ajuda urgente. Ei, o milagre urgente ao qual tu está precisando, Deus está liberando, Deus está confirmando agora, vai chegar. Por um momento escondi a face de ti. Por um momento escondi a face de ti. Por um momento fiquei sem te responder. Por um momento permiti a situação. Por um momento escondi a face de ti. Por um momento escondi a face de ti. Para tratar. Para que tu se aproximasse de mim. Para que tu evoluísse espiritualmente. Mas ainda sou o Deus que me compadeço. Ainda sou o Deus de misericórdia. Ei, tem um socorro, viu? Eu vejo um socorro. Eu vejo uma situação que não dá mais para esperar. Eu vejo uma situação que requer pressa. E a pressa de Deus te alcançará. Tu não vai mais precisar pedir. Porque Deus te diz assim no dia de hoje. É tempo de resposta. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Deus terá misericórdia de mim. Deus terá misericórdia de mim. Eu vejo alguém clamando. Dentro de quatro paredes. Pedindo um socorro. Pedindo misericórdia. Porque não dá mais para continuar do jeito que está. Para que não gere consequências. Para que não saia ainda mais do controle. E Deus está te prometendo no dia de hoje. Que ele vai se compadecer. E algo ele vai fazer. Ei, tem um socorro chegando. Tem uma providência vindo ao teu encontro. Ei, aquilo que tu estava pedindo a Deus. Aquela ajuda. Naquela noite. Naquele quarto. Que tu chorou. Que tu clamou. Que tu nem conseguia. Quase falar. Porque a angústia e a aflição eram maiores. Do que as palavras que poderiam sair da tua boca. Deus contemplou, viu? Deus manda dizer para ti. Espero porque está chegando resposta. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Está chegando a resposta do meu clamor. Está chegando a resposta do meu clamor. Ei, um clamor está sendo ouvido por Deus. E atendido. Tem um socorro e uma providência chegando ao teu encontro. Para mudar essa situação. Somente espera. E verás o agir de Deus. Deus te abençoe.